Festa 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 Combinamos que à noitinha Levavas-me a passear Mas deixaste-me sozinha A ver as horas passar Noutra farra tu andaste Quem te viu vem me dizer E agora que chegaste Ainda me pedes pra ter Meu perdão e meu carinho E qualquer coisa mais talvez Mas nem levas um beijinho Só levas este refrão que eu te fiz Tu queres é festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que fores amor eu não dou Não dou, não dou Tu queres é festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que chores na tua Não vou, não vou Não vou Festa 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 Combinamos que à noitinha Levavas-me a passear Mas deixaste-me sozinha A ver as horas passar Noutra farra tu andaste Quem te viu vem me dizer E agora que chegaste Ainda me pedes pra ter Meu perdão e meu carinho E qualquer coisa mais talvez E qualquer coisa mais talvez Mas nem levas um beijinho Só levas este refrão que eu te fiz Tu queres é festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que fores amor eu não dou Não dou, não dou Tu queres é festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que chores na tua Não vou, não vou, não vou Festa Festa Tu queres é festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que fores amor eu não dou Não dou, não dou Tu queres é festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que chores na tua Não vou, não vou, não vou Tu queres é festa Chegaste tarde e assim não tens festa Chegaste tarde e assim não tens festa E aí, gente Há muito tempo que a Ruth não nos visitava, não era querida Mas voltei novamente Voltais, estás perdoada Só com muitas, muitas saudades É verdade, porque nós queremos, é festa, é como a Ruth Não é verdade? Estamos nos vistos em casa Pronto, ficamos contentes E estão sempre em festa também Sempre em festa Ruth, este é o teu último trabalho Que já tem dois anos Já tem dois anos Estamos a precisar de renovar, não é? É verdade, aliás, já estamos a trabalhar no novo disco Vou entrar em estúdio em janeiro Entretanto, para matar saudades Resolvemos atuar novamente com a música do festa Claro Foi um grande sucesso este verão Andámos pelo norte, a sul do país Sempre a fazer espetáculos E para onde vais fazer espetáculos agora? Este sábado vamos estar em Paris Uh, lá lá Um grande beijinho para Paris Super chefe E para a semana vamos fazer uma mini-tourné pela Suíça Vamos estar pela Ausana e pelos arredores Que eu não sei bem os nomes Mas sei que vou estar sexta, sábado e domingo Mas será, com certeza, um local onde há chocolates para trazeres à tia Maia Claro que vou trazer Com certeza Muitos chocolates Muitos, também não é preciso assim Muitos, mas alguns Muitos, alguns Este trabalho chamado Rebelde Foi, de facto, um trabalho É, de facto, um trabalho que continua A trazer muitos sucessos à RUT E pode-se dizer que é um dos teus preferidos? Normalmente, costumo dizer que o último é sempre o melhor Mas já estamos a trabalhar noutro E Deus queira que vamos Que saia Aliás, vou ter um trabalho um pouco diferente Com algumas baladas também Assim, o meu lado mais romântico Normalmente Portanto, quer ter balada da próxima vez? Não, quer festa Mas também, assim, umas músicas mais românticas Bem, é claro É claro que queremos Que tu nos prometas Que vais aqui Com muitos amores Naturalmente Embalar-nos a todos, não é? Porque nós temos sempre muito gostei de se ver Com muita festa à mesma A tua banda rapidamente E batemos palmas no fim Pedro Correia No fim, no fim, no fim No fim, no fim Oh, mas já estou toda trocada Pronto A Iris Aqui é que está o Pedro O Pedro é que é que está A Sara A Sara E o teu mano E o meu irmão, o Ivo Pois claro O Ivo que já é habitual Estão todos De parabéns Bem, nós gostávamos tanto De também Lhe dar os parabéns Por receber o Dominó O Dominó que hoje tem 28 mil euros 5 mil e 600 contos E que o número RUT é o 760-103-103 Ligue o contacto Que daqui a pouco volta Com uma história Aliás, duas histórias que se cruzam Da Vanessa e da Patrícia Já os vêm falarmos As marcas Dos traumas Dos complexos Que passaram na infância E na adolescência Vêm falarmos afinal Da obesidade infantil